Recebendo aqui no estúdio do Crime e Castigo, o Coronel Galvão, ele que é o comandante do nosso DGO, da Polícia Militar, coronel muito atuante, não dorme, né, coronel? De manhã, de tarde, de noite, sempre trabalhando a vida do policial militar. É verdade. Eli, nós vamos falar sobre a Operação Força Total e também pela Operação Final de Ano, né, coronel? A gente tem aí uma situação em que muitas pessoas reclamam, ao buscar fazer compras no centro da cidade, né, do grande número de lanceiras, infelizmente, é que não adianta, eu sempre falo ali que não adianta, pode ter 100 vezes mais polícia, mas se aquela pessoa não fica presa, é difícil para o policial, não é brincadeira, não. É verdade. Bom dia, coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado, Eli. A gente queria que o senhor falasse um pouco, desse dicas, né, Renato, para aquele, a gente está começando um período, coronel, em que as pessoas, tradicionalmente, elas vão ao centro, elas vão ao shopping, aos locais de compra, para comprar decoração de Natal, para comprar aquela lembrancinha, e às vezes a pessoa vai, na inocência, achando que não vai ter nada demais. E a gente viu, né, Renato, recentemente, aquelas lanceiras, que se bateram numa pessoa, rodaram a pessoa, fizeram uma confusão tão grande, a pessoa acabou desnorteada ali, em pleno centro, que é uma artimanha delas, né, para roubarem as pessoas. A gente percebe ali, coronel Alvão, uma evolução no modo desoperante das lanceiras daqui, que lembra muito a 25 de março em São Paulo, coronel. É, infelizmente, assim, a gente diz infelizmente, porque hoje há uma circulação de imagens e de alguns acontecimentos que normalmente ocorrem em outras praças, né, e que infelizmente servem como ensinamentos aí para essas pessoas que buscam aí praticar o mal. Nós temos visto aí, só ressaltar que as imagens que ele falou, na verdade, são imagens bem antigas, né, mas, assim, a gente não fica chateado com isso, a gente até gosta, porque nos chamou a atenção e nos fez, inclusive, antecipar toda a operação que seria no mês de dezembro, nós já antecipamos para novembro, né, porque sabemos realmente que as compras têm sido antecipadas, que o fluxo de pessoas no centro tem acontecido muito mais rápido, né, em novembro já tem muita gente já fazendo isso, como a Elie falou. Tem a Black Friday, né, as pessoas sabem o quê? E a gente vê cada vez mais a decoração de Natal ser antecipada, né, a gente já está vendo aí em outubro, as empresas, as pessoas, as casas já se mobilizando, então isso com certeza gera um fluxo maior de pessoas, uma comercialização, uma movimentação maior de dinheiro nas grandes praças, nos grandes centros, vendo isso, a Polícia Militar fez todo um planejamento para que a gente possa intensificar a nossa presença, temos feito isso, isso será uma dinâmica que vai aumentar de acordo com o que formos nos aproximando aí das datas realmente festivas, né, mas a gente quer que a população possa fazer suas compras, possa deslocar, possa ficar numa parada de ônibus, possa entrar no transporte coletivo, sempre com segurança e vendo ali próximo dele a Polícia Militar como uma parceira, como uma força que ela pode confiar e pode inclusive nos ajudar fazendo essas notificações, porque infelizmente nós temos visto que as notificações elas são feitas assim em pequenos números, né, a gente sabe do ocorrido, quando a gente vai buscar a notificação ela não é feita, a gente, hoje nós temos viaturas equipadas com tablets, com impressoras que podem fazer uma notificação, que pode gerar ali um boletim, porque vai nos ajudar para que a gente possa balizar, para que a gente possa mapear e para que a gente possa intensificar exatamente os furtos e roubos, que são essas modalidades ali do centro, em determinados locais com a maior presença. Coronel, eu queria que o senhor, o senhor é diretor-geral de operações da Polícia Militar, houve uma operação, daqui a pouco a gente volta para essa questão das lanceiras, a operação Força Total, né, que foi realizada aí, levando muitos policiais às ruas. Quais são os números dessa operação que o senhor tem, Coronel? É, só dizer que isso foi uma deliberação da última reunião dos Comandantes-Gerais, no Conselho Nacional de Comandantes-Gerais, nós tivemos acompanhando o Coronel Cheiva, lá foi decidido que as polícias deveriam se integrar muito mais, então foi decidido o dia 7 de novembro, para que todas as polícias colocassem, como no próprio nome diz, Força Total, tirando aquelas pessoas que trabalham de administrativo, de expediente, e colocando durante ali, aquele dia 7, toda a força das polícias militares dos 26 estados e mais do Distrito Federal, nas ruas a serviço da população. Os resultados foram muito positivos, nós tivemos aí mais de 120 mil pessoas abordadas em todo o país, só nessa operação, nós não estamos falando do policiamento ordinário, tivemos nessa operação aí, 103 armas tiradas de circulação, armas de fogo, foram mais de 3 mil flagrantes feitos, entendeu? Aqui no Piauí, nossa participação foi muito significativa, só que no Piauí nós tiramos 9 armas de fogo naquele período da operação, conduzimos várias pessoas para serem autuadas, ou mesmo feito um TCO, tivemos aí, só para você ter ideia, na parte do trânsito, nós tivemos 287 autuações em veículos, que infelizmente é uma coisa que nós temos percebido ainda, são essas pessoas que insistem em andar praticando infrações de trânsito, sem obedecer a legislação, e nós temos visto que isso causa aí uma perda de vida, acidentes, entradas em hospitais, nós temos reduzido muito isso, mas como eu disse, foi uma operação pensada para todo o país, e tivemos aí resultados muito significativos, o que nos faz, inclusive, a pensar e repetir, se não a nível nacional, mas a nível de Estado, com muito mais frequência. Perfeito. Eli, nós durante aqui os dias anteriores, nós tivemos, coronel, diversas participações que tratavam até mesmo de onde moravam as lanceiras, a gente não quer entrar nessa esfera, mas as pessoas parecem que já identificam até a vida pessoal daquelas que estão ali praticando esse crime, reiteradamente, não só no centro de Teresina, mas em outras localidades. Qual é a dificuldade hoje da polícia militar? Porque a polícia também sabe, se a população sabe, a polícia também sabe, é de manter essas pessoas afastadas do crime. É, nós sabemos, inclusive, eu digo sempre que hoje os dois pilares da construção dessa nova polícia que nós temos tentado implantar, é primeiro a integração, a integração com as outras forças, e nesse caso a gente cita a integração com a polícia civil, onde nós temos feito muitas prisões com relação a esse tipo de crime, temos reduzido os números, mas ainda temos prendido muito, e infelizmente são prisões que não deixam a pessoa por muito tempo presa, né? Então, realmente, nós temos aí relatórios de inteligência, com todos esses lanceiros, já tem passagem pela polícia, já respondem por esses crimes, infelizmente o perfil delas são o perfil de mulheres, já com certa idade, infelizmente o perfil das vítimas também são mulheres e idosos, né? Porque eu diria que a mulher é mais frágil, mas o idoso é mais frágil, né? Então eles fazem ali, como foi dito aqui, se esbarram, e normalmente são grupos grandes, né? Que simulam ali um tropeço, esbarram na pessoa, e infelizmente essas pessoas às vezes estão mais distraídas, às vezes deixam um objeto pessoal muito à vista ali daquela situação, bolsas abertas, e aí a gente faz o alerta, se vê o centro, a gente não quer dizer que não traga objetos, mas traga o necessário, né? Tenha cuidado com o celular, que normalmente é o alvo preferido, tenha cuidado com bolsas, tenha cuidado com carteiras volumosas, em bolsos, em bolsa aberta, se vai estacionar o carro ali no centro, ter cuidado para não deixar objetos de valor visíveis, né? Que pode gerar ali um interesse daquele velhante em quebrar um veículo, e aí você vai ter um dessabor quando retornar para o seu carro. Mas assim, o outro pilar que eu falo é a inteligência, nós temos agido com inteligência, procurando buscar parceiros até no comércio, com a mobilização com relação às imagens, né? O vídeo monitoramento é uma situação que tem servido muito para nos ajudar, e a gente fala com muita alegria que o governo do estado está investindo nisso, tem um projeto aí para ser colocado, um número muito grande de câmeras aqui também, em Teresina, né? Então é isso, a gente está querendo fazer essa parceria com as instituições, com os empresários, pedir à população para fazer as notificações e agir com inteligência, utilizando tudo que nós temos disponível, todas as modalidades, seja o policiamento a pé, seja o policiamento de bicicleta, seja o policiamento de moto. Temos agora o policiamento fluvial, porque sabemos que muitos deles vêm ali utilizando aquelas embarcações que vêm, infelizmente, das cidades aqui próximas, a nossa aeronave, então toda essa estrutura será utilizada, como eu disse, desde o dia 1º de novembro, até terminarmos aí as festas de final do ano, e procuraremos ter o mínimo possível de contratempos, mas contamos com a ajuda da população para nos ajudar informando, seja um caso já concreto, ou seja, às vezes, até uma suspeita. Você suspeitou de alguém estar esbarrando em você com o desejo de lhe subtrair alguma coisa, vai ter sempre um policial ali próximo que você vai poder estar... E geralmente, não é, coronel, não custa nada a gente alertar, porque não existe um perfil de uma pessoa que está querendo lhe roubar, pode ser qualquer pessoa, principalmente aquela acima de qualquer suspeita, uma pessoa de mais idade, que vai lhe pedir uma informação, vai pedir para você olhar um preço aqui, que eu estou sem meu óculos, e aí de repente já fica ali com a mão rápida, metendo a mão na sua bolsa, então você tem que ficar atento a tudo e de preferência não ficar vacilando com o celular na mão, né? É o que eu digo sempre, eles se aproveitam desse momento de descuido, momento de desatenção, e é exatamente o momento onde ele vai subtrair. Nós temos relatos aí que a pessoa assegura que estava com a bolsa fechada, e o celular sumiu de dentro da bolsa, né? Então a gente tem que entender que eles usam de vários artimanhas, de várias simulações de situações, pede um favor, chama, pede para indicar o endereço, então a gente alerta a população, mas redobrando que nós estaremos muito mais presentes nesses períodos agora de final do ano. É, muitos objetos que as pessoas usam, independente da presença da polícia, acaba chamando muita atenção dos ladrões. Por exemplo, joias, objetos valiosos, amostra, realmente não tem como não chamar atenção, né? E aí pode ser uma provável vítima. É, nós temos que entender que é um centro comercial, onde o fluxo de pessoas é muito grande, principalmente nesse período. Nós tivemos essa semana aí, por já, várias vezes nas praças, Rio Branco, Sarávia, Praça da Bandeira, são locais que a gente aconselha que as pessoas, ao se desalcarem para esses centros, levem o mínimo necessário. Nós estaremos prontos para tentar garantir total segurança, mas a população pode ajudar fazendo isso, nos ajudando também, levando o mínimo possível, só o necessário, e, como eu disse, notificando qualquer ocorrência parecida ou que tenha ocorrido com roubo ou assalto. Comandante, há pouco tempo, né, a gente teve um triste fato que aconteceu no Brasil, onde um desembargador do estado do Goiás se manifestou contrário à polícia militar. Eu não quero nem que o senhor se manifeste em relação a isso, isso fica ao seu critério, mas ele agora foi colocado para fora do tribunal pelos colegas. Isso foi uma atitude que eu considero não só justa aos policiais militares do Brasil, né, mas respeitosa ao povo brasileiro, porque a polícia militar é quem está na ponta da lança, a polícia militar é quem está ali evitando, coibindo ostensivamente tudo que acontece, sem saber o que vai acontecer. É a única polícia que trabalha sem saber o que vai acontecer. Que a polícia judiciária, seja a polícia civil, a polícia federal, né, ela está ali numa situação completamente diferente, ela investiga depois, né. A polícia rodoviária federal tem um trabalho, às vezes, parecido com a polícia militar, que está ali pronta para qualquer situação, mas nada é igual a ser policial militar. Esse trabalho da polícia militar, ele é algo que traz muito para a gente do sentimento de presença. Porque assim como nós nos sentimos seguros, quando você vai fazer uma caminhada e você vê um policial montado num cavalo, aquilo ali representa para você, no meu ponto de vista, 50 policiais. Você vê dois, três policiais numa viatura, aquilo ali representa para você o Estado. Nossa aeronave. Então, a importância da presença policial, ela é muito grande. A gente percebe, comandante, que o governador fez um grande avanço nessa presença policial, obviamente, com o concurso, através de vários policiais formados, né. E a gente também tem percebido que vocês, do comando da polícia militar, têm trabalhado com inteligência, né, trazer para a população uma demonstração maior da presença da polícia. Nós temos hoje, como o senhor falou, polícia fluvial, né, que é a polícia entre os rios, Parnaíba, Teresina e Timor. Nós temos vários... O policial ciclista, que para mim é de grande importância. Você está ali na Raul Lopes, você está no centro de Teresina, a capacidade que ele tem de mobilidade. Nós temos hoje o Bopaer, né, que tem contribuído aí de uma maneira incrível, né. O que é que a gente pode esperar, comandante, desses avanços de integração da polícia? Porque tudo tem sido muito rápido, né. Isso. Na verdade, assim, o nosso trabalho é mostrar a nossa presença, o trabalho ostensivo, é criar modalidades novas para que a gente possa atender o máximo de ocorrência. Só para você ter uma ideia, só esse ano, a polícia militar já atendeu 86.924 ocorrências até o dia 30 de outubro. Isso gerou aí 944 armas de fogo retiradas das ruas. Nós tivemos aí 278 toneladas, toneladas de drogas apreendidas. Muita droga. Nós tivemos aí 5.753 prisões realizadas pela polícia militar. São mais de 1.500 prisões realizadas no mesmo período do ano passado. Nós tivemos mais de 1.500 prisões a mais do que em 2022, se a gente olhar o mesmo período. Claro que isso tudo é como você disse aí, fruto também de um investimento, de uma valorização, de você priorizar a segurança pública, que é o que nós temos visto. nós temos aí investimentos para serem mostrados agora. Nós temos aí o retorno dos rádios comunicadores nas viaturas, nas bases. Isso é um investimento de mais de 50 milhões que vai nos possibilitar falar de Cajueiro da Paraia à Cristalândia. Tudo interligado. Nós temos aí, como eu disse, um investimento agora na área de vídeo monitoramento. Nós tivemos agora 600 viaturas novas sendo colocadas nas ruas e nós agora que estamos em fase de colocar. Então, vocês verão muito mais viaturas nos 224 municípios. Nós temos compra de material, de equipamento. Hoje, todo policial militar usa seu equipamento próprio. É uma coisa que eu tenho 31 anos de polícia e é uma coisa que realmente a gente diz com muito prazer e com muita alegria de ver todo policial hoje trabalhar. E é o que a gente tem procurado, trabalhar com uma condição de trabalho melhor, viaturas boas, melhorando, quais quartéis nossos estão sendo reformados para dar exatamente essa condição ideal, digna, que o policial possa trabalhar. E a gente tem visto isso refletido em resultados. Nós temos esses resultados. Nós temos visto mais presença de polícia na rua, nós temos visto mais prisões, nós temos visto mais diminuição de números de roubo de veículo, de assalto, de roubos, inclusive diminuição. O governador tem falado sempre isso no discurso dele. nós tivemos em julho 50% menos homicídios na capital e é um número muito significativo para nós. Nós tivemos agora em outubro 70% menos homicídios na planície litorânea, que é a região que foi muito afetada por essa questão do crime organizado. Então, são números que nos fazem acreditar no trabalho, acreditar que está sendo bem feito. E nós dizemos sempre, nós estamos ainda começando a colher tudo que está se plantando, ainda temos muito a colher, muita coisa boa para chegar na nossa polícia. Do Piauí, eu digo polícia, Secretaria de Segurança, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito aí, você acompanha sempre, o trabalho da Polícia Civil tem se destacado demais em cenário nacional. Em apenas 11 meses, né, coronel? Eu quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar, novamente enaltecer o trabalho desses profissionais, homens e mulheres abdicados, né, o policial militar, eu volto a dizer, ele é o policial que ele vai para a rua para trabalhar sem saber o que vai enfrentar. Nós temos casos aí pelo Brasil inteiro, infelizmente, de policiais que são alvejados até pelas costas por criminosos, para mim, é a profissão mais perigosa do mundo, não há dúvidas disso. E a gente vê aí situações, não é, coronel, em que às vezes a população diz, ah, mas a polícia é isso, a polícia é aquilo. Num caso como esse lá em Timon, pelo que o Felipe falou aí, a vítima não teve a menor possibilidade de defesa, né? Parece que foi tudo programado e aí é, como diz o Renato, onipresente, só Deus, né? Só Deus. É impossível a polícia adivinhar que naquele momento vai ter o crime, a pessoa vai estar armada e quando há essa projeção, essa programação toda é bem complicado, né, coronel? É verdade, mas assim, nós sempre dizemos que o nosso desejo é estar cada vez mais presente, com estrutura, com equipamento, com o nosso policial sendo valorizado e nós temos visto isso e como eu disse, nós temos ótimos resultados. Acreditamos muito aí que a polícia, como o secretário tem dito, né, e o comandante-geral, coronel Sheba, tem dito, nós teremos aí a melhor polícia do Nordeste e logo, logo teremos a melhor polícia do país, né, porque nós temos os melhores homens e esses homens sendo valorizados, tendo os equipamentos certos, a estrutura certa, com certeza, nós teremos, nós seremos como somos aí sempre, destaque em cenário nacional de forma positiva. Já no primeiro semestre aí de 2024, tem a previsão de chamar novos homens, né, para o curso de formação? Isso, nós tivemos, é importante que se diga, o maior reforço não efetivo policial militar de todos os tempos, porque nós tivemos aí 1.100 incluídos em junho de 2023, né, e temos agora a formação de mais de 400 policiais que devem estar prontos aí até dezembro, né, e há, como você disse, um desejo, né, de se chamar aí mais um número que aí vai depender de condições do momento, mas que já existe essa determinação que a gente possa estar chamando aí não sei se 500, não sei se mil homens agora, no primeiro semestre ainda de 2024, e isso tudo, como eu digo, tem refletido em resultados positivos. Nós sabemos que a presença de policiais nas ruas, nos bairros, nas vilas, né, ela representa, com certeza, diminuição na criminalidade, e como eu disse, nós temos aí resultados positivos, inclusive na preservação das vidas, seja ela em crime de trânsito, seja ele em crime de, desses crimes mais violentos, mas todos os números têm reduzido positivamente. É isso aí, comandante, a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a gente sabe que a sua agenda é bem cheia, bem conturbada, e à medida que se aproxima o fim do ano, fica mais cheia ainda, né, coronel? Mas, muitíssimo obrigado aí por reservar esse espaço e dar uma satisfação também para a população conversar diretamente com o Terezinense, com o Piauiense, que o Piauiense também quer isso, né, saber o que que a autoridade está fazendo, quais são os projetos para ajudar a melhorar a segurança, que sempre foi aí um calcanhar de Aquiles para todos nós. Muito obrigada e boa sorte lá no trabalho. Obrigado, coronel. Obrigado, nós agradecemos. Vamos para o intervalo, senhor Renato? Vamos. Tomar uma aguinha. Você volta já.